No vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês vão ganhar 1.500 UC ou até mais, vem comigo tropa. Já pensou em ganhar mais de 20.000 UC por apenas 3 centravos? Primeiro comentário fixado. Salve, salve rapaziada do YouTube, quem conhece é o Luquinha Mods, criador e stream de PUBG Mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA. Então se você quer ficar fudendo de tudo que vai vir para o PUBG Mobile, esse é o canal certo, tá? Tá, rapaziada? Muita gente já vai comentar, ah, clickbait, não sei o que, o cara tá fazendo clickbait. Foda-se, eu vou fazer e vou mostrar para vocês que é de graça, tá? Se você não concorda comigo, tchau. Beleza, rapaziada? Vamos entrar dentro do jogo aqui. Rapaziada, eu quero pedir para vocês deixarem o likezão, compartilhar com os amigos e vamos para o vídeo, tá, mano? Vamos para o vídeo. Antes do vídeo, rapaziada, eu quero falar para vocês que o sorteio do UC é sábado agora, 7 horas da noite aqui no canal, tá? Então se você comprou a rifa, fica ligado, sábado. E se você não comprou ainda, corre que tá acabando, acabando, acabando. Rapaziada, vamos vir aqui agora, ó. Vamos vir em eventos, beleza? Exatamente aqui, 9 horas, estamos gravando esse vídeo. Vamos vir em eventos aqui, ó. Apertou em eventos, vai aparecer a aba, aperta no presente e aqui do meu lado esquerdo vai estar tudo que a gente quer. Vamos apertar aqui, retorno clássico, ó. Esses eventos aqui ainda tá rolando, tá? Quem não pegou os materiais, ele vai até amanhã, né? Amanhã de 9 horas já sai. Então, então, corre. Então, rapaziada, aqui, ó. Vocês vão vir em retornos aqui. Vamos aqui, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver onde é que é o evento. Caralho, eu vim ensinar o evento para vocês, não sei o negócio. Obrigado, ele é aqui, rapaziada. Ó, o evento é esse aqui, beleza? Então, mano, para vocês concorrerem aqui, é bem simples, tá? Ó, aqui tem uma recompensa de UC aqui em cima, vocês estão vendo, né? Tem recompensa de UC aqui. Esse evento vai ficar até dia 22 aqui do 6. Então, a gente tem pouco tempo aqui para fazer esse evento, tá? Compre UC durante o evento para ganhar até 5.800 UC. UC adicionais, tá? Então, você pode concorrer até 8.800 UC aqui. Concorrer, Luca? Mas como assim? Para mijimar uma baia? Esse negócio de concorrer, de girar, não cai bem não, tá ligado? Eu quero um negócio garantido, um negocinho certo. O negócio certo, rapaziada, para vocês é 1.500 UC. Vocês vão ganhar 1.500 UC de um jeito ou de outro, tá ligado? Você vai levar 1.800 UC. 1.500, tá? Então, ó, se você fizer uma recarga aqui de... Se você comprar 60 UC, você vai ganhar 60. Se você comprar 300, você vai ganhar 200. Se você comprar 600, você vai ganhar 220. Se você comprar 1.500, você vai... Aqui já vai mudar, tá? Se você comprar 1.500 UC, você vai ganhar essa caixa. Você vai abrir essa caixa e você vai ganhar... De 220 UC até 900 UC. Ah, Lucas, mas eu vou ganhar um menos ali, né, mano? O Power BI não dá nada para nós, não. Então, mano, é o seguinte. Você pode ganhar 200 ou 900. Então, como eu falei, você pode ganhar... De 1.500 até 5.800, tá, mano? O mínimo que você vai ganhar aqui é 1.500. Você pode ganhar mais, tá? Então, se você comprou esse evento... Se você comprou ali o UC e você abriu essa caixa... Deixa nos comentários quanto que você ganhou. Só para a gente saber, tá, mano? Então, aqui o mínimo que você vai ganhar é 200, tá? Mas você pode ganhar até 1.000, até 900 ali. Aqui a segunda caixa, você tem que comprar 3.000 UC, ó. 3.000 UC. Comprou 3.000 UC. O mínimo que você vai ganhar é 300 e o máximo é 1.500, mano. Mano, quem ganhar essa daqui vai dar bom, hein? Quem ganhar o máximo dessa daqui vai dar bom, hein? E a última caixa ali, você tem que colocar 6.000 UC, como eu falei. Então, vocês vão ganhar o mínimo 400, tá? Então, 400 você já tem garantido e vocês podem ganhar ali até 3.000 UC, tá? Então, ó, aba para receber aleatoriamente, calma, aleatoriamente, 400, 350, 900, 1.600, 2.300 ou 3.000, beleza, mano? Então, o evento praticamente é esse aqui, tá, mano? Você vai comprar 6.000 UC, tá? Você vai comprar 6.000 UC e você vai receber 1.500. Lembrando que 1.500 é se você tiver o máximo de azar possível e recolher ali só as primeiras recompensas. Ah, Lucas, mas se eu tiver sorte, você vai receber 5.800 UC, tá, mano? 5.800. Colocando o que você colocou, que foi 6.000, 10.000 UC, tá? Então, praticamente, você vai ganhar metade ali de UC que você colocou. Tá bom ou não tá bom? Então, mano, para mim, PUBG tá dando muita coisa. Agora, um ponto negativo foi porque o evento do posto saiu, tropa. O evento do posto saiu. Pelo menos para mim aqui não tá aparecendo, tá? Então, eles tiraram o posto, eu acho que já por causa disso. Porque imagina se você consegue colocar 6.000 UC baratinho ali e já ganhar essa recompensa também. Ia dar bom demais, né, não? Então, eles são mala também. Eles são inteligentes. PUBG Mobile é inteligente, tá ligado? Então, mano, praticamente é isso aí. Deixa nos comentários aí quanto vocês ganharam no total ali, tá, mano? Quero saber quanto vocês ganharam no total e se valeu a pena ou não, beleza? Deixa o likezão, se inscreve no canal para mais dicas como essa. E lembrando, se vocês quiserem concorrer mais 20.000 UC, é só clicar no primeiro comentário fixado. Rapaziada, se vocês quiserem colocar essa quantidade de UC ou outra quantidade de UC para vocês ganharem a recompensa menor também, é só chamar a gente lá no Insta que a gente faz recarga de UC. A gente garante tudo para vocês, tá? A confiança, sem banimento e sem negatividade. Lembrando que está tendo muito golpe de UC aí, rapaziada. Fica ligado porque mais para frente vai dar muito ruim nas contas. Rapaziada, estou vindo aqui no finalzinho para agradecer aí os membros do canal, tá? Se você quiser virar membro ali por apenas 8 reais por mês, vocês conseguem ajudar o nosso trabalho, ajudar a gente a comprar mais equipamentos aqui para melhorar a qualidade do nosso conteúdo, tá? Então, a gente tem grupo no ASIS ali, vocês sempre tem garantia ali no squad, sempre tem uma vaguinha no squad. Então, quero agradecer os nossos membros aí. E se você quiser virar membro e ajudar nós, primeiro link na descrição, vocês conseguem virar membro ali e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e vira membro aí para ajudar nós. Muito obrigado, rapaziada, quem assistiu até o finalzinho do vídeo. Aqui eu vou deixar dois vídeos para vocês, tá? Esse vídeo da direita aqui é de um projeto novo que eu estou fazendo, um canal focado só em gameplay de PUBG Mobile, mano. Então, se você segue nós aqui e não segue no outro, é só clicar nesse vídeo da esquerda aí e vão assistir lá, se inscreve lá. É nóis! Tchau, tchau, tchau.